Abertura Não chora, Ed, não chora É, o Ed já tá tomando uns tapas na cara aqui Beleza, então se eu ficar apertando o xzinho aqui do meu controle, ele bate Só apertar a bolinha O B, ele dá uma defendida e funcionou muito bem, muito obrigado Toma na sua cabeça, filho da garça Ok, se eu segurar o LB Ele dá um sprint, se eu lançar um A, ele dá um climb, né Maravilha, deixa eu dar uma mexida aqui só nas configurações gráficas Porque eu acho que tá um pouquinho pesado demais Beleza, agora ficou bom, hein, vamos lá Beats me Tô jogando a resolução 720p Tá bem tranquilo, tá Todavia eu prefiro que fique ainda mais tranquilo, um pouquinho mais liso Let's go, aqui tem um acampamento You have new events in journal Press the pad O que que tava pegando, hã? Ok, se eu apertar o Bzinho, ele vai devagar Hum, tem como a gente dar uma olhada nisso aqui Ok, eu posso pegar isso aqui também Ótimo, peguei Tá massa, é nóis que voa Por que que fica um círculo vermelho aqui? Não sei, bora aí, ô daidão Let's go Check the right Baixe no cara, ué Por que que eu vou ter que bater nele? Por que que você não pode bater nele? Nossa, brother Suco de maçã Suco de maçã Ah, suco de famboesa Não Suco de morango, vai Suco de tomate Hum, boa Ok, apareceu um cara aqui Câmera, me ajuda Câmera, me ajuda Tá de brincadeira com a minha cara Beleza, dá um quebra aqui no cara Ficou bonito Vai, deixa eu dar uma olhada aqui no lixo Mentira, não tem como dar uma olhada no lixo Pô, que triste isso aí Deveria, deveria Ali no canto inferior esquerdo Nós notamos a nossa barra de estamina Desce bem rápido, hein Desce bem rápido É aqui que a gente entra Y Jogo escuro, cara Deus o livre Agora eu acho que deu uma melhorada Beleza, tem como a gente dá uma olhada aqui Vamos ver o que a gente consegue pegar Sério, cara Você falou que tinha coisas aqui divertidas Eu quero, eu quero mais coisas Não tem nada Ah, tá Uh, machete Machete Curto demais Tá, eu quero isso aqui Isso aqui fica É nóis que voa Agora eu tenho um Big Net bem mais louco Curto pra caralho Eu posso estar olhando o mapa também O que seria o mapa isso aqui? Hum, ride cabins Check the cabins É nóis que voa Vamos pra lá, então Ok Let's go Vou fazer essa primeira missão E vocês me falam aí O que vocês acham do game, tá Se vocês não curtiram Nem trago mais E vai ser mais ou menos assim Vamos lá Ficar de olho Parece que essa minha arma aqui É bem melhor Ah, o brother tá me seguindo Vamos aí, ô Zé Ruela Calça melada É nóis que voa Eu posso ir Devagarzinho aqui, ó Pegar os zombies Na espreita Eu não sei se isso aqui Vai funcionar muito bem não, velho Eu sou meio frenético Pra jogar esse tipo de jogo Ok Alguém já me viu? Aparentemente não Câmera, help aí Olha lá Nossa, o cara segura o cara loucamente E eu vou lá e Nossa Reganho a cabeça do cara Na pancada Aí eu dou valor, brother Aí eu dou valor É assim que eu curto Velho, é quebrando o zombie na pancada A câmera dá umas bugadas De vez em quando, tá ligado Ela não direciona muito bem assim Tá Não sei se vocês notaram Mas ali tá lotado de zombie, né Aqui já tem um cara Vindo pro meu lado Mexeu com o cara errado Truta, desculpa Mas você vai pro limbo Toma na sua cara Ok Deixa eu ver se existe uma porta Atrás Não existe Que maravilha, né Então vou ser obrigado A tá abrindo essa porta aqui da frente Cara, mas tem zombie ali, velho Ah, o cara saiu por fora Saiu por fora? O cara saiu pela janela Mano, que hora que eu vou aprender a dar chute? Porque eu não aprendi a dar chute ainda Eu achei que isso aqui era uma machete Mas não é uma machete Tá, eu posso climbar isso aqui Climba É nóis que bate em zombie Olha o cara, mano Mano, é tipo James Bond, velho Fala sério O que a gente encontra Se esse maluco aqui Ah, eu tô Pace yourself Beleza É nóis que fica tranquilo Vamos lá Se eu mexer isso aqui bem rápido Eita porra Câmera 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 Help A câmera do game é um pouquinho bugada, tá pessoal? Não sei se vocês notaram Mas enfim Se eu mexer isso aqui muito rápido Eu... Opa Cara, faz o bagulho rápido aí mesmo Eu chamo a atenção de zombies, tá? É o que nos interessa? Não, não é Ó, ó Mano, você deixou o cara me bater, velho Agora... Agora eu tenho uma stolosa Eu só preciso aprender Eu só preciso aprender a... Pegar ela, né? Então, vambora Ok A porta abriu aqui por fora Por dentro, mentira Mas que eu vou abrir... Nossa Nossa Olha o cara, mano State of Decay é um puta jogo, né, velho A galera esperou demais por esse game aqui Eu também esperei muito por esse game Mas tudo bem Ah... Pode crer, velho Nós tínhamos vindo daqui, né? Ali tem mais uma cabana Eu vou estar dando uma olhada nela Toma na sua cabeça, seu BR Vamos lá, pegar esse outro cara aqui O bom é que ele não se cansa tanto assim Quando a gente tá batendo, né? Nossa, mano Parece que caiu alguma coisinha da sua cabeça, cara Que nojo Hum, olha Eu consigo meter bala Se for necessário E eu também consigo Muito legal, cara Muito legal Eu não preciso necessariamente Ir lá e trocar Uh, olha aqui Nossa, já Eu não deveria Ter deixado Olha aqui Quem chuta Quem chuta Hã? Quem chuta sou eu, brother Quem chuta sou eu Vamos lá O que a gente acha por aqui Calma, truta Você tá Você tá meio tenso Chegar isso aqui bem rápido Ok Ah, tem como dar uma olhada na barricada também Interessante, cara Tá divertido isso aqui Ok, tem como dar uma aumentada na barricada Vem Te quebro na pancada Nossa, parece que você me acertou, truta Se você me bater de novo Vou te dar um quebra, tá? Fica a dica Eu posso estar atirando nos zombies também Mas como eu tô achando que vai chamar a atenção demais de outros zombies Eu prefiro não atirar nos caras, né? Ali seria a nossa casa segura? Não, não é a nossa casa segura Porque puta que pariu, né? Tem um cara vindo aqui já em minha direção Eu sei que vocês querem isso Ah, é louquíssimo, cara Louquíssimo Olha aqui, velho Tem mais cara Mano Nossa, veio dois Que eu não ia deixar pra você Pega o cara, imbecil É Isso, eu vou e erra a cabeça do cara Vou deixar pro meu brother tá matando Truta, pega lá, vai É um sete ou é... Ah, o que? É um sete É nóis que chuta Nossa Quando o cara segura assim é bacana porque a gente só dá um golpe, né? Então fica bem divertido isso aqui Tudo muito quieto, tudo muito belezinha Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu sprintar isso aqui Tá vindo no cara? Navalha? Não, na verdade é... Ah, agora sim é machete, machete Vamos lá Abre isso aqui rapidinho Ok, bastante coisas É nóis que voa Tem... Nossa, olha o cara Belo pulo, mano Como você é estiloso Deus o livre Olha isso, velho Apareceu alguns zombies aqui também Maravilha, cara Pô, matei legal, hein Vamos lá Galera, tirando um sono Todo mundo de boa O cara já ficou sem braço Ficou sem cabeça E é nóis que voa pro chão Ok Tá brotando zombie aqui, velho Eu não curto quando brota zombie Não curto Eu quero dar uma olhada no meu jornal Cadê o jornal? Ai, João Parece que não dá pausa o game Vocês viram isso? Eu fui dar uma olhada no mapa E o bagulho simplesmente foi louco A galera continua andando Putz, isso aí é foda, hein? Ok Olha, tem como... Não Não Deu um tiro sem querer Deu um tiro muito sem querer, galera Cara, eu quero muito o jornal, velho Cadê o jornal? Tá Algumas cabanas aqui Aqui também tem alguma coisa Vamos dar uma olhada nessa alguma coisa Que tá pra lá Já que eu não consigo achar o jornal, né? De pedia que não tá me ajudando muito Ok Cardio Tá, não tem como aumentar isso aqui? Close Beleza Ah, olha isso Cara, eu tenho que ir usando Pra poder aumentar Eu acho Eu acho Vamos lá Ah, tem um cara aqui, velho Eu acho que eu tô vacilando Ao ponto de Ficar quebrando os caras na porrada, né? Oh, é nóis que voa É É só ir quebrando os caras mesmos Que a gente vai conseguindo O pá de boa Eu queria achar um sobrevivente, velho Eu acho que seria foda Por enquanto eu não vou estar utilizando minha arma, não Vou deixar pra algum caso Que venha 46 zombies, tá ligado? Se bem que eu só tenho 6 balas É isso, produção? 7 balas no máximo Incoming Incoming, pode crer, mano Se você ficar narrando Deixa que eu narro Ok Ali na frente tem alguns zombies O que a gente acha por aqui? Nada Só uma galera destroçada Destroçada Deus do livre Tem dois zombies parados aqui Imagina-se então Que existe Pessoas Ali dentro Olha o cara, mano É nóis que entra Tem um cara ali Comendo a parede Olha isso Essa galera Que tem O olho vermelho Segundo a lenda Ela é bem mais forte, né? Se bem que Foi fácil demais Truta Foi fácil demais Ok Sério que eu entrei pra cá? Foi em vão, cara Sério que isso tudo foi em vão? Aparentemente sim, né? Paciência, paciência Eu deveria ter algum golpe especial, cara Eita, perigo Tipo, segurar o botão E ver de qual que é, sabe? Se É Aumentar a força do ataque Por aí Vai Manja Ok Tem algumas cabanas ali também Vou estar seguindo pra lá Vamos lá É por esse caminho aqui mesmo Ah, mano Eu não vou esprintar, velho Nossa Caramba Boa Isso aí foi crítico, brother O nome disso aí é crítico Olha ali Parece que tem um trailer batido Vamos dar uma olhada No trailer batido antes Porque às vezes Tem alguém tentando fugir E o cara bateu E tem zombie Querendo bater no cara E eu não gosto Que quem bate em quem Tá ligado, né? Tá ligado, tá ligado Vamos lá Bem tranquilo Bem sereno Graficamente falando O jogo tá tranquilo Tá, pessoal? Tá bonito Tá de boa Pra onde que eu tenho que ir? Não, mano Para de mexer o saco Ah Eu não posso Colar aqui na banca ainda Return to mission Ok Calma, para Sai daqui, uai Tá doido, mano Quer brigar? O zombie aqui já veio Mexer o saco Mas eu vou tá deixando ele pra trás Ok Eu tentei, pessoal Eu tentei explorar o máximo possível Mas agora sim Eu vou Fazer o que de fato Eu deveria fazer, né? Eu deveria Missionar a porra toda E galera Fica me prendendo Deixando o jogo linear Para com isso, mano Isso aí estraga o game Vamos lá Essa coisa de você poder fazer O que você quer De fato É bacana, cara É massa pra caralho Pena que parece que Aqui não vai funcionar Dessa maneira, né? Você vai ter algumas missões E nessas missões Você de fato Terá que fazer alguma coisa Vamos lá Tá chegando ali Ao círculo azul Que é onde de fato Nos interessa Tem um zombie aqui Cai dentro, truta Beleza Ok Eu já não tinha olhado isso aqui? Eu já não tinha olhado isso aqui? O que que eu vou tá fazendo aqui então, mano? Você tá de brincadeira? Aqui eles vêm Eu acho que eu deixei alguma coisa passar Então, vamos lá Search Dislocation Tem um zombie bugado Um aqui Ok Dá uma aumentada Na velocidade aqui Ok Eu acho que isso é Apenas tudo que tem que encontrar aqui Certo Vamos voltar à estação ranger E sair daqui Vem, truta Cai pro pau Ride cabins No survivals Beleza Vamos lá Voltar pra área segura então, pessoal E a gente vai pegando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Do primeiro episódio De State of the Kai Se vocês quiserem, tá? Mais episódios É só me falar, cara Mas Daquele modelo, né? Like favorito aí Vamos colocar uma média boa de likes Que a gente continua com a porra toda Belezinha, pessoal? É isso então Um beijo, um abraço Um aperto de mão Fiquem com Deus, claro Quem acreditar nele E por gentileza Não deixe de avaliar Comentar e adicionar os favoritos Que a gente gostou Isso vai ajudar demais Na divulgação do vídeo E do canal Belezinha, pessoal? É isso então Valeu Tchau, tchau Fui Fui